Será que o médium interesseiro é somente aquele que lucra com a mediunidade? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E para respondermos esta pergunta, nós vamos nos basear em um item que encontra-se no capítulo 38 de O Livro dos Médiuns, que é o capítulo do charlatanismo e do embuste. Nesse capítulo, Allan Kardec desenvolve toda uma linha de raciocínio relativa aos médios interesseiros e tem um item aqui que me chama a atenção, exatamente porque ele nos dá a resposta para essa pergunta que eu fiz na abertura do vídeo. Nós vamos ver, a partir da leitura desse texto, que não necessariamente o médium interesseiro está sempre buscando alguma espécie de lucro financeiro com a prática da mediunidade. Como eu disse, esse é um texto que encontra-se em O Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 28, se eu não me engano eu falei capítulo 38, então aqui nós fazemos a correção, capítulo 28 do charlatanismo e do embuste médiums interesseiros. Antes de partirmos aqui para o item em questão, eu só quero lembrar a todos para se inscrever no canal, ativar as notificações e também curtir o vídeo. Inscreva-se e deixe aí o seu like, beleza? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o item que me chama a atenção, porque ele desenvolve exatamente a resposta para a pergunta que eu fiz no início. O item em questão é esse item 306, deixa eu ativar aqui o pointer para ficar destacado, pronto. Médios interesseiros, não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa, o interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material. Atenção, porque o início desse item destaca exatamente esse entendimento que é muito importante. Não necessariamente o médio interesseiro, ele objetiva sempre um loucro material, algum tipo de ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Vejamos que interessante, porque aqui a gente abre um pouco o nosso entendimento e sai daquele lugar comum de que a mediunidade praticada de forma desinteressada, ela é praticada apenas quando não há dinheiro envolvido. Então vejamos que o médio interesseiro, ele pode ir por esse caminho, que é o caminho no qual ele faz questão de dizer que trabalha de graça, porque é importante até para ostentar a virtude, no caso aqui da caridade. Então ele pode muito bem colocar-se como um indivíduo que trabalha de forma gratuita, mas no fundo ele gosta muito quando a sua vaidade é estimulada a partir de um protagonismo que lhe cabe e a mediunidade acaba servindo para ele como um meio para que ele obtenha algum tipo de vantagem ou algum tipo de destaque. A vantagem, no caso, pelo reconhecimento, por uma espécie de protagonismo, afinal de contas, é o médium que faz isso, que faz aquilo, e esse tipo de fama associada à prática da mediunidade pode muitas vezes servir como um elemento massageador da vaidade do indivíduo, que apesar de dizer trabalhar sempre de forma gratuita, no final das contas, no fundo, ele tem ali a sua vaidade sempre sendo massageada em razão desse protagonismo que a mediunidade proporciona. A mediunidade, dessa maneira, acaba servindo como uma espécie de trampolim no qual o indivíduo se vale da prática da mediunidade, dos fenômenos que produz, para ter algum tipo de destaque. E aqui o texto chama a atenção para o interesse, que nem sempre se traduz pela esperança de algum ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte. Então, o indivíduo tem ambições, ele quer ter projeção, ele quer ter destaque, ele quer ser reconhecido pela prática da mediunidade, pelas curas que realiza, pelos livros que descreve. Tudo isso meio que acaba calhando aqui nesse sentimento do médium que é movido pelo interesse pessoal. Então, ele vai dizer, nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem as esperanças pessoais. Essas esperanças pessoais correspondem ao interesse pessoal que o indivíduo tem, que o move, que obviamente ele não declara, porque para todos os efeitos é importante pousar de humilde, afinal de contas ele não cobra pelo que ele faz. A mediunidade é praticada gratuitamente, mas o ganho que ele obtém não está em algum tipo de resultado financeiro, mas sim numa projeção social que atribui ao indivíduo uma fama, um destaque, que o coloca numa posição privilegiada, digamos assim, a partir de um reconhecimento que é muito conveniente exatamente quando o indivíduo é movido pela vaidade. Então, esse é um aspecto que nós, na prática da mediunidade, temos que estar sempre atentos, uma vez que o fenômeno mediúnico, ele de fato chama a atenção e produz efeitos, ele causa algum impacto no meio onde o médium encontra-se, e aí chama a atenção, a necessidade do médium estar sempre atento para esse aspecto da manifestação da nossa vaidade, que muito embora nos guarde da questão do lucro financeiro, dentro do entendimento da ética espírita, e o movimento espírita brasileiro, ele tem essa característica, é um elemento marcante dessa ética, da prática do espiritismo aqui no Brasil, no qual tem esse entendimento de que praticar a mediunidade e cobrar por ela é algo errado. Isso faz parte do entendimento do espiritismo ao longo de toda a história do espiritismo aqui no Brasil. Então, desse aspecto, digamos, o movimento espírita brasileiro tem um entendimento bem consolidado no sentido de entender a prática remunerada da mediunidade como sendo algo equivocado e não coerente com a orientação de Allan Kardec com o próprio ensino dos espíritos. Beleza. Agora, por um outro lado, existe esse aspecto que é muito mais sutil porque diz respeito a uma questão de consciência, diz respeito a uma questão da vigilância do médium, naquilo que tange a essas manifestações da vaidade, do orgulho. Então, é um aspecto muito mais sutil ao qual nós temos que prestar bastante atenção, exatamente porque, à medida que o fenômeno chama a atenção e ele produz algum impacto, e certamente produz no meio onde nós nos encontramos, a chance de nós sermos abordados, assediados de alguma forma, a fim de que o nosso interesse pessoal seja, digamos ali, estimulado a partir dos benefícios pela projeção que a prática da mediunidade proporciona. Então, é algo que nós temos que estar sempre atentos, uma vez que nós estamos sujeitos a essa manifestação da vaidade, já que, a partir desse texto, nós estamos entendendo que o médium interesseiro não necessariamente, não somente está restrito a algum tipo de vantagem material, a outras ambições, a algum tipo de projeção nessas esperanças que o indivíduo tem em ser médium e ter algum tipo de benefício a partir da prática da mediunidade. Ao longo de todos os itens desse capítulo, Allan Kardec desenvolve melhor essa ideia e é por isso que eu convido a todos para a leitura do texto do capítulo como um todo relativa aqui aos médiums interesseiros. Mas, para pontuar a pergunta que nós fizemos na abertura, apenas chamamos a atenção aqui para esse aspecto na qual a vaidade e o interesse pessoal do médium pela prática da mediunidade vai muito além apenas a questão do retorno financeiro do ponto de vista material. Há também aqui esse aspecto no qual a bajulação, o endeusamento, o protagonismo social a partir de uma fama e de uma projeção, tudo isso acaba também entrando no rol dessa manifestação do interesse pessoal na prática da mediunidade. Beleza, pessoal? Era isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend